Como fazer um assentamento de válvula no cabeçote da sua moto de uma maneira bem simples e fácil? Vem comigo! Primeiramente, com um pedaço de plástico ou borracha, você vai inserir na parte de baixo do cabeçote para que não venha danificar as válvulas. No meu caso, eu estou usando uma chave de vela, que não é mais utilizada nos serviços diários em minha oficina. Em seguida, com um martelo de borracha, você vai dar um leve impacto em cima da chave e você vai certificar de que a chaveta, as travinhas de válvula, foram impulsionadas para fora. Ao fazer a remoção das molas de válvula, verifique o assimitrismo que há nelas para definir o lado de montagem posteriormente. Em seguida, faça a remoção da válvula da guia da válvula e verifique se há necessidade da substituição dela. Já faça a remoção do retentor velho que fica preso na guia para iniciar os processos de limpeza do cabeçote. É aconselhável que façam a aplicação do jato de areia no cabeçote e, se houver necessidade, faça a substituição da válvula de admissão e de escape. Já com a peça higienizada, faça a lubrificação das guias de admissão e escape para que não venha danificar a haste da válvula. Em seguida, com uma pasta de esmerilhar válvulas, você vai passar no espelho da válvula, onde irá ficar em contato com a sede do cabeçote. Essa função fará com que a válvula e o espelho da válvula façam a perfeita vedação, impedindo que a compressão do motor vaze durante o processo da combustão. E já lembrando, já salva esse passo a passo e já me segue para você não esquecer depois. O processo de assentamento pode ser feito com o auxílio de uma furadeira, mas atendendo todos os cuidados necessários. Efetue o processo de limpeza da válvula e, em seguida, certifique que não ficou resíduo de pasta de polir válvula na sede e no espelho da válvula. Esse resíduo impedirá uma boa compressão no motor durante o funcionamento. Efetue a colocação do retentor na guia do cabeçote e, em seguida, inicie os processos de montagem da mola. As travas das válvulas só serão permitidas a montagem em um único sentido. Com um pedaço de plástico ou uma borracha sobre a base do cabeçote, você irá precisar da mesma ferramenta de desmontagem, só que agora com uma tira de câmara de ar cortada. Sobre uma leve tensão com o martelo de borracha, isso fará com que as travas de válvula se mantenham posicionadas dentro do chapéu de válvula, garantindo que a montagem seja feita com perfeição. E aí, você já conhecia esse método de montagem? Já deixa nos comentários a sua opinião e já me segue, já salva e compartilha para os seus amigos.